Vem pro desmantelo Ser vaqueiro é moda Sela de couro importado nos pés da espora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado no país inteiro O playboy já me imita e quer ser vaqueiro também A rádio vaqueiro já sei qual não tem Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro Já tô montado em meu cavalo de raça da hora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda Sela de couro importado nos pés da espora Ser vaqueiro é moda, ser vaqueiro é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado no país inteiro O playboy já me imita e quer ser vaqueiro também A rádio vaqueiro já sei qual não tem Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro Vem pro desmantelo, vem pro desmantelo Vem pra cá menina pro pacote do vaqueiro A galera sai do chão Estrela C10, João C10 Esse é o vaqueiro genio batalha E a galera sai do chão E não confunda não Essa galera conhece Sucesso do genio batalha Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho feito um cão sem dono Neste amor dono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e mandrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer A galera sai do chão Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Já disse o Márcio Zé Igor Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Volta meu amor, te amo demais Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta, vem correndo, vem correndo, vem pra junto de mim Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Ou bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fôlego que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Esse é o genio Batalha, o vaqueiro mais apaixonado do Brasil A galera do verão Olha que o litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no carnaval vai rolar o desmantelo O paredão da picha é a farra do vaqueiro Olha que o litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no carnaval vai rolar o desmantelo O paredão da picha é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Ou bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Ou bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha que o litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no carnaval vai rolar o desmantelo O paredão da picha é a farra do vaqueiro Olha que o litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje no carnaval vai rolar o desmantelo O paredão da picha é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Ou bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Ou bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Sanfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Meu compadre Gil, um abraço aí vai! Meu parceiro Rafael da Língua, tamo junto! A rapaziada vem pra cima! Meu parceiro Divino Guarujá, um abraço aí vai! Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis! Vem pra cima no rocker, geniu batalha! Minha praia vaqueixada, minha lancha é um cavalo Meu diploma de doutor troquei pela vida de gás O som rolando que a mulherada é louca Alucs e Mercedes pra nós é coisa boa Meu pato de milho é o alimãs que um milhão Roland, Jack, Tom, Diego Levo no meu caminhão e na baia da fazenda Ficou o garanhão roxão Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis! Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Vem a praia, vaqueixada, minha lancha é um cavalo Meu diploma de doutor troquei pela vida de gás O som rolando e a mulherada é louca Alucs e Mercedes pra nós é coisa boa Meu pato de milho é o alimãs que um milhão O rolando e o Jack, Don Diego Levo no meu caminhão e na baia da fazenda Ficou o garanhão roxão Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis! Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Arranca top e manda boi que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis! Patrício Senês, sertão veículos, vamo junto! Léo Senês, pra cima! Esse é o Vaqueiro Genil Batalha e não confunda, né? Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o Vaqueiro Desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o Vaqueiro Desmantelado E eu tô soltão gerugado, soltão gerugado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no mar E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e garrado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boi e ganha meu coração E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale e garrado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boi e ganha meu coração E eu vou soltão gerugado, soltão gerugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Soltão gerugado, soltão gerugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o Vaqueiro Desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado E eu vou soltão gerugado, soltão gerugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Soltão gerugado, soltão gerugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar E nesse mês, e nesse mês A galera pra cima, senhor E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boi e ganha meu coração E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boi e ganha meu coração E eu vou soltão gerugado, soltão gerugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Soltão gerugado, soltão gerugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmatelado E eu vou soltar girugado, soltar girugado Levando as vaquerinhas pra fazer amor no mar Soltar girugado, soltar girugado Levando as vaquerinhas pra fazer amor no mar Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Que amude, mas você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Que amude, mas você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Que amude, mas você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Passando gravações Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Que amude, mas você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Que amude, mas você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora tô bebendo, tô ouvindo, Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço essa galera do meu verão Em nome de Grupo Martins O grupo que mais cresce no Brasil Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazim A pegada é diferente com o vaqueiro de Dilma Talha Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é essa de um noite de dia No meio da putaria o genio e chorou Toda arrumada com as sopes do meu lado Sou vaqueiro afamada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazim Pra cima! Meu parceiro João Meu amigo Jacos de Pesqueira Tamo junto, meu irmão! Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é essa de um noite de dia No meio da putaria o genio e chorou Toda arrumada com as sopes do meu lado Sou vaqueiro afamada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papazim A galera sai do chão Meu parceiro Beto da Mídia, tamo junto Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Meu amigo Roderick Brito Tamo junto, meu irmão Meu parceiro Reino Assonja Um abraço, Raquel Esse é o Vaqueiro Genil Batalha A pegada é diferente Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você A guitarrinha apaixonada do Brasil É aí Música Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz desse sujeito Mas que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Top Feet Academia Mandar em Pernambuco Tamo junto aí, ó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz desse sujeito Mas que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Se liga no vaqueiro mais apaixonado do Brasil Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra eu te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra eu te explicar A distância do quase É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Hoje é o dia Que vai mudar A minha vida Toda a paz Já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerada Aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união Aqui presente Fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Caí da cama Com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero A vida de casado é boa Só perde pra te solteiro A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro Olha dentro dos meus olhos E veja como eu estou Sem forças pra seguir em frente Deixe que você de mim separou Talvez buscaram a saída Pra enganar a solidão Em outras bocas, outros braços Sei que são apenas tentativas em vão Não quero insistir, pedir pra ficar Até entendo a sua escolha Mas infelizmente não posso aceitar Eu sei que você não vai ser feliz Com esse alguém que não te ama Pois o que nasce na cama não cria raiz Amar você demais é meu pior defeito Queria te arrancar pra sempre da memória Eu falo que acabou, mas eu não tomo jeito Você chega e vai, retoma a nossa história Em outras vidas eu sei que vou te amar de novo Pois uma vida é pouco pra tanta paixão Estou aqui agora no fundo do poço Só te esperando estender a mão pro meu coração Não quero insistir, pedir pra ficar Até entendo a sua escolha Mas infelizmente não posso aceitar Eu sei que você não vai ser feliz Com esse alguém que não te ama Pois o que nasce na cama não cria raiz Amar você demais é meu pior defeito Queria te arrancar pra sempre da memória Eu falo que acabou, mas eu não tomo jeito Você chega e vai, retoma a nossa história Em outras vidas eu sei que vou te amar de novo Pois uma vida é pouco pra tanta paixão Estou aqui agora no fundo do poço Só te esperando estender a mão Amar você demais é meu pior defeito Queria te arrancar pra sempre da memória Eu falo que acabou, mas eu não tomo jeito Você chega e vai, retoma a nossa história Em outras vidas eu sei que vou te amar de novo Pois uma vida é pouco pra tanta paixão Estou aqui agora no fundo do poço Só te esperando estender a mão pro meu coração Chegou a hora da galera swingar com o Genil Batalha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Quero ouvir pra você, vai! Não tô nem aí, tô afim de olhar Na poupa da bunda, na poupa da bunda Olha o solinho do baquete A galera vem pra cima Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Vem pra cima, eu quero ouvir, vai! Não tô nem aí, tô afim de olhar Na poupa da bunda, na poupa da bunda, na poupa da bunda Olha o sui, já é, vai! Então para! Já pode ficar pelada, não repara Se a casa tá bagunçada Se tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco fama E espera mais um pouco que o esquenta é Quem tá embrasando, vai! Tá embrasando Tá embrasando Brasil! Brasil! Vai! Olha a pegada de frente Brasil! 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 Brasil!